Achou que eu ia desistir? Achou errado, otário! Bom, seguinte galera, como vocês estão na internet devem saber, qualquer voz que se levante ao nosso querido Bozo é atacada aqui na internet, eu venho sofrendo alguns ataques, porém, né, grande bosta, caguei pra vocês, véi. Vou continuar aqui, enquanto Deus quiser, estarei aqui trazendo informações pra vocês, beleza? Dito isso, qual é a boa da vez? Cara, eu tava almoçando agora e assisti uma notícia extremamente preocupante, que vem se somando a outras notícias extremamente preocupantes, causadas por essa irresponsabilidade que mais de 50 milhões de brasileiros colocaram na presidência do Brasil. Vugo Bozo, Vugo Bolsonaro, é isso aí, o rei dos laranjais. Vamos lá, continuando aqui. Qual é essa notícia? É que medicamentos de alto custo estão faltando em todos os estados. O Ministério da Saúde não está repassando os medicamentos de alto custo. E não é esses medicamentos tipo diabetes, hipertensão, não, que esses aí estão faltando já, porém, são medicamentos que dá pra você contornar. Exemplo, a minha avó tem diabetes, hipertensão, e quando o postinho aqui não tem, a gente compra, tá? Não é uma coisa assim, nossa, como é caro. Dá pra você comprar, tá? Assim, dá pra eu, né, que tô empregado, a minha mãe que é professora, a gente consegue juntar, e a gente compra, beleza? O problema são os de alto custo, cara. Por exemplo, na reportagem eu estava falando que um dos medicamentos que está em falta é o de tratamento de esclerose múltipla. Cara, o tratamento desse, o remédio desse tratamento, custa 7 mil reais por mês. Sem contar os remédios de, pra impedir a rejeição de órgãos transplantados. Lembrando mais uma vez, que o Brasil é líder mundial em transplantes de órgão. Cara, imagina o tanto de pessoas que estão sendo afetadas por esse não repasse. Tá ligado? Então, aí nos vem uma questão também. Por que que não tá sendo repassado? E vem duas hipóteses, que eu acho que são as mais plausíveis. Primeiro, incompetência. Que eu avisei que o Bozo é incompetente. Uma galera avisou que o Bozo era incompetente. E pode ser incompetência. Pô, isso aí, mas isso aí você resolve, é mais fácil. É só a gente arrancar o Bozo de lá, é simples. Beleza? Outra coisa, que aí eu acho mais grave, e que também existe uma grande possibilidade disso estar acontecendo, porque uma coisa é o presidente ser incompetente. Outra coisa é todos os ministros deles serem incompetentes. Beleza, então, qual que seria isso aí que eu acho mais grave? Que é o terrorismo, como eu falei, terrorismo fiscal, para aprovar a contra-reforma da Previdência. O que que é esse terrorismo? Eles falam, ó, não tá tendo dinheiro. Aí eles falam, ó, tá faltando dinheiro pra saúde, tá faltando dinheiro pra educação, tá faltando dinheiro pra segurança, porque a Previdência tá ferrando tudo. Esse é o discurso deles. Esse é um discurso terrorista. Porque existe dinheiro, cara. Existe muito dinheiro. E aí você não precisa confiar em mim, não sou eu que tô falando. O Tesouro Nacional tem, no BNDES, quase 300 bilhões de reais. O Tesouro, o governo, tem em reservas internacionais, anota aí e escreve esse número, 1 trilhão e 200 bilhões de reais em Tesouro Internacional. Desculpa aí, em reservas internacionais. Então o Brasil tem esse dinheiro. O Brasil não precisa estar passando por isso. Só que eles não querem pegar esse dinheiro, por quê? Porque a desculpa deles é essa. Você vai no hospital e tá faltando, né, medicamento, eles vão falar, ah, a culpa é da Previdência. Ah, não sei o que lá. Entendeu? Isso é terrorismo psicológico, cara. Tá fazendo terrorismo com você e você tá caindo nessa. Tá te fazendo de otário. Beleza, cara. Surreal isso, cara. A gente tem que dar um jeito nesse bozo, cara. Não pode deixar ele, não. Aí você pode falar assim, ah, mas senhor Neurósio tem que aprovar sim a Previdência. Tem sim um rombo. Tem sim um problema fiscal na Previdência. Tá, eu concordo que existe um problema fiscal na Previdência. Só que isso dá pra se resolver com o substitutivo que vai ser apresentado pelo Mauro Benevides, que é o substitutivo lá da Previdência, que é a Previdência do Ciro Gomes, com os três pilares dele, né? O pilar social, o pilar de capitalização e o pilar de, como é que fala, né? Social que fala, é de renda mínima. É um pilar de renda mínima, um pilar de social, que é a Previdência Social, e o pilar de captação, capitalização. Com isso, você resolve o problema fiscal do Brasil e você não penaliza os pobres como essa reforma do bozo, essa contra-reforma do bozo faz. Bom, galera, é isso aí, tá? O recado tá passado. Eu espero que vocês... Deem um gostado. E corre atrás aí, mano. Não vou deixar o bozo ferrar o Brasil, não. E é isso aí, tá? Se Deus quiser, estarei de volta logo logo. Hashtag peidei e saí. E aí